Amigo Em cada verso há um homem que não chora E o futuro é o sítio onde se mora Cantar é ser um pássaro de esperança Pois há do no olhar de uma criança Que de olhar nunca se cansa Amigo Vou-te dizer palavras loiras como trigo Pois cantar é aprender a estar contigo Agora Cada palavra tem o gosto de uma mora Que a gente apanha e morde pela vida fora Cantar é ter um sol dentro da voz E repartir o sol por todos nós Cantar é não estarmos só Amigo Vou-te bater com as palavras ao postigo Escuta o sentido das notícias que eu te digo Agora Cada canção terá força de uma aurora Que a gente acende e leva pela vida fora Amigo Amigo Não tenhas medo do cansaço ou do castigo A nossa voz dá-nos calor A nossa voz dá-nos calor, dá-nos abrigo A hora A hora é de mandar-nos a saudade e o choro embora E no trofado desgarrarmos vida fora Não tenhas medo do cansaço ou 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 do can